Gabriel! Oi! Rapaz chegou! Oiê! Tudo bem? O que você fez hoje, cara? Hein? Conta pra mim, o que você fez? Você fez bagunça hoje? Hã? Você fez bagunça? Hein? Hein, meu filho? Fez? Fez bagunça não? Tem que fazer, rapaz, tem que fazer muita bagunça. É! Isso aí! Você quebrou alguma coisa na casa? Vamos quebrar? A gente tem que quebrar, cara. Vamos quebrar tudo! Tá com sono, cara? É, né? Agora eu não vou deixar você dormir também, não. Você não deixou dormir. Agora nós vamos ficar aqui conversando. Hein? Nós vamos ficar aqui conversando. Hein? Não vai dormir também, não. Eu não pude dormir. Mas se você deixar eu dormir hoje, eu deixo você dormir agora. Que tal? Combinado? Hein? Pode ser? O que você acha da ideia? Hein? Hein, rapazinho? Hein? O que você falou? Hein? Que é, neném? É? Hum, quer dar uma voltinha de carro? É? Também acho boa ideia, cara. Ah, então tá bom. Vamos dar uns rolê por aí. Vamos lá na praia. É? O que você tá querendo? Quer arrumar uma namorada? É? Boa ideia, cara. Boa ideia. Você já tá pronto? Ah, também tô pronto. Opa! Saúde, rapaz. Saúde, rapaz. Tá espirrando por causa de quê? Ih, é mesmo, cara? É mesmo, cara? Pode virar gripe não, tá bom? Tá pronto, então? Ó, sua mãe tá descendo. Então, vamos sair, né? Dá um tchauzinho pra câmera. Fala. Tchau! Tchau! Tchau!